98, você fez lá depois disso, se formou, e você nesse meio tempo já estava fazendo algumas coisas? Então, aí nesse meio tempo eu estava estudando forte, focadão, e trabalhando, eu não tinha opção de não trabalhar também, então eu estava trabalhando paralelamente, e aí que eu descobri a veia mais didática, porque eu já dava toque para os meus amigos, os caras falavam, faz isso aqui e tal, eu sempre gostei de ensinar o que eu não sabia, e aí quando eu comecei a entender o que eu estava fazendo, aí começou a dar mais gosto de ensinar. E o jeito, eu vejo muito o ensino da música, você aprende mais quando você passa, quando você fica passando para alguém, o negócio solidifica, fica muito mais na cabeça e consegue dominar melhor o assunto. Aí eu trabalhava de segunda a sexta, e nessa época eu já estava trabalhando com o meu pai, distribuidor de CD, essas coisas. Mas o teu pai trabalhava com isso? Meu pai começou a trabalhar com isso depois de um tempo, de vender para a loja, essas coisas. Eu estava dando uma força para ele na época, a gente estava trabalhando junto, e de fim de semana eu peguei uma escola para dar aula. Escola de bairro? Uma escola de bairro. Comecei a dar aula em um projeto da igreja, e em seguida já me chamaram para essa escola, que era no mesmo bairro. Ainda existe? A escola existe. Mudou todo mundo, não tem mais ninguém da época, os donos mudaram, mas a escola ainda existe. É legal. E foi muito bom isso, porque daí eu comecei a dar aula ali e estudar. Dar aula e estudar. E eu vi que era isso que eu não sabia, o que eu amava fazer. Eu descobri dando aula, eu falei assim, cara, eu amo tocar e passar o que eu sei para os outros, porque quando eu vi o cara pegando as coisas, eu falei, nossa, isso é mágico, é muito legal. E comecei a ter amor mesmo por isso, porque é uma coisa que muitos músicos, eles dão aula para complementar. Dão aula, realmente não tem a vocação. Não tem a vocação e nem gosta. Nem gosta. Quando começa a ter uma gig forte, às vezes chega para o aluno e fala, pô, cara, vou ter que praticar aula. Vou fazer o que eu gosto. Mas eu gosto mesmo de dar aula. Nessa época que eu descobri isso. E aí estudando, eu comecei a ficar mais fã ainda dos meus professores. Nessa época eu fiz aula com o Anderson Bersani, fiz aula com o Mozart Melo, daí eu me formei com o Mozart. Depois fiz umas aulas com o Michel Leme também, toquei com o Michel também, bastante. Foi uma super escola, assim, né? O Michel é um cara incrível também, tocando. E um ser humano fantástico também, gente boa pra caramba. E dava aula lá também, não é? Dava aula lá também. E foi muito interessante, porque daí eu comecei a colar nos caras e ver como que cada um trabalhava, né? E aí comecei a dedicar mais tempo na minha vida a isso, né? Às aulas. Mas é que eu tava trabalhando, daí eu falei assim, ah, eu quero... É o momento de mudar a minha vida, vou ser 100% músico agora. eu fiz um plano na época, assim, na cabeça de valores. Falei assim, cara, se eu conseguir ganhar tanto com música, eu saio do outro tipo de trabalho e beleza. E aí eu dava aula mais de fim de semana. E aí a dona da escola falou assim, cara, tem muita gente querendo fazer aula com você. Os caras querem fazer aula com você, né? Vem aqui, procura, só que não tem mais horário, né? Tipo, só dá aula de sábado, não tem horário. Daí eu falei com a ela, Marilda, Marilda, valeu. Falei assim, ó, coloque esse número X de alunos por semana, quando tiver eu venho, eu venho dar aula. E foi muito rápido, cara, eu pensei que ia demorar tipo meses para a meta chegar. E depois de pouca semana, eu falei assim, ó, já temos, cara, já estava esperando. Quando você começa? Aí eu falei, agora é agora, né? Aí tu largou o emprego. Eu saí de tudo. Eu saí de tudo e fui viver essa loucura. Quanto tempo você tinha nessa época, hein? Tinha 19 anos, cara. 19 anos. Você viu que existem certos momentos na nossa vida que ou vai ou racha, né? Vai ou racha. E aí, cara, se você não tivesse ido, né? Se você não tivesse passado essa fronteira do medo, né? Você não estaria aqui, pô. Não, eu estava falando com o Matheus Starnes. Não, estaria aqui no Starnes Cast para todo mundo. Não, mas foi um divisor de águas mesmo. Foi muito legal isso. E aí eu ainda não tinha me formado na escola, né? Estava e estava trabalhando. Aí eu lembro até uns papos que eu tinha com o Moza, que teve uma vez que a gente estava conversando e falou assim, cara, quantas aulas você dá por semana, né? Aí na época, cara, eram uns números assim que eu não sei como eu conseguia dar tanta aula por semana. 50 horas de aula. É, tipo, eu falo assim, ah, cara, dou 45 aulas por semana. Não. Ninguém dá 45 aulas. Pô, eu dou aulas de 45 aulas por semana. Eu falo assim, nossa, cara. Você consegue, né? Pô, arrebenta tudo, cara. Arrebenta. O cara fica... O cara arrebenta, né? O cara fica estourado. E aí eu vi, né? Tipo, cara, a minha meta começou a subir um pouquinho, né? Eu falo assim, ah, legal. Estou me formando na maior escola do Brasil, né? Que era o IGT. Na época, acho que na época não tinha muita concorrência, assim. Os caras eram realmente uma máquina, né? Eu falo, cara, vou me formar lá. E a minha meta, depois eu falo assim, ah, vou dar aula lá. Né? Que é uma inocência, né? O cara fala assim, ah, o cara está estudando lá, vai dar aula lá, né? Eu tinha essa vontade. Aí eu lembro que quando eu me formei e tal, fui da primeira turma que se formou em Fusion, do Mozart Mello, assim. A primeira turma do curso de Fusion, eu estava nessa primeira turma. E foi muito louco, porque dessa turma são uns caras incríveis. Tem o Caio Chiodi, que é um músico muito bom. Tem o Saulo, que é do Norte ou Nordeste, desculpa, Saulo. Tem uma banda de heavy metal. Os caras todos são atuantes hoje, assim. Todos os caras da turma trabalham com música e são bem sucedidos em música. Então é muito legal ver essa turma, né? Olhar e ver os caras, né? Falar, pô, estudei com aquele cara lá. Então essa turma deu muito certo. Só que esses dois caras, eles levaram mais o trabalho para o lado do performer, né? De tocar e tal. E eu já estava focando nessa coisa didática, né? Até uma outra coisa que também mudou muito o meu jeito de pensar na vida foi quando nasceu a minha filha, né? Que a vida de músico, de, sei lá, tocar com o artista... Sim, sim. Ou ficar fazendo turnê. O cara fica muito tempo fora de casa, viajando e tal. E eu falo assim, cara, eu tenho uma filha, eu quero ver ela crescendo, eu quero levar ela na escola, eu quero ver ela perder os dentinhos, né? Eu quero seguir tudo. Eu falo a mesma coisa para a galera. Às vezes a galera, algumas pessoas não entendem, que acham que todo mundo tem o sonho de ir para a estrada e ficar o ano inteiro viajando, né? E nem todo mundo... É muito legal, mas... É, eu acho que... Eu acho que, inclusive, tem umas fases na vida que isso realmente é divertido. Com 20 anos de idade, você sair para tocar, curtir, está tudo certo. Depois de um tempo, poucos são aqueles que realmente resistem a isso, né, cara? A estrada, a dormir pouco, a ficar fora da família. Sim, isso aí é que eu some, né? Eu some a vida do cara, né? E também ficar longe da família, né? Sim, sim. E às vezes a esposa que está em casa fala assim, pô, cara, começa a amaldiçoar o cara. Pô, de novo, vai ficar seis meses? É, complicadíssimo, complicadíssimo. E a área da música tem várias vertentes, tem várias coisas que o cara pode sair disso, né? Sair dessa vertente e ir para outro lugar, né? E é engraçado que essa vertente de ser Sideman passou do período áureo dela, né, cara? Exato. Existiu aquele década de 80, 90, né? Até 2000, você pegava uma gig boa, cara, remunerava bem, bem tratado, logística interessante. Hoje em dia, cara, o salário está menor do que 15, 20 anos atrás. Então, e o custo de vida subiu absurdamente. É. Então, conta não fecha. Mas é assim, eu não estou aqui para criar uma polêmica sobre isso, mas o salário dos artistas, né? Do frontman, tá? Subiu e dos músicos desceu, cara. É muito triste, né? E é pouco que a categoria música não é muito unida nesse sentido. Não é. Porque quem pagar menos, o cara vai, o cara topa. É, exatamente. E aí, cara, foi baixando a qualidade dos músicos da estrada. Aqui, pô, tive a oportunidade de conversar com os grandes caras, assim, pelo menos do Rio de Janeiro, que viajaram, né? Mas muitos deles falam, cara, hoje eu já não quero mais estar saindo para fazer isso. Quando está com um artista grande da MPB, por exemplo, toca muito pouco. Três, quatro shows no mês. Então tem que fazer uma outra coisa para compensar, não dá para fazer só a estrada. Só isso não dá. E fora que essa coisa de ser músico exclusivo de um artista, você fica muito na agenda do cara, né? Eu tenho um grande amigo, um super guitarrista, que se deu mal com isso, né? Então, tipo, eu vendo também essas histórias de amigos, músicos, foram coisas que foram fazendo cada vez mais acreditar nesse caminho de aulas, né? Igual, o cara fala assim, eu não vou falar o nome de quem que é, mas o cara falou assim, teve uma reunião de fim de ano, assim, com o artista, tal, os músicos, todo mundo feliz, todo mundo ganhando bem. O cara falou assim, ó, gente, foi um ano incrível, foi muito bom esse ano, maravilhoso, e o ano que vem eu vou tirar um ano sabático, então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Meu, imagina, né? Você com as contas lá, você vai pagar, mas o mês que vem zerou, né? Você grava assim, 30 pau por mês, agora no mês que vem eu vou ganhar zero. Então isso é muito complicado, né? Ficar muito na agenda de outra pessoa. É, eu tive um colega também, tem um colega que toca no meio gospel, uma das maiores cantoras de gospel aqui do Rio de Janeiro, e ele estava falando que uma cantora que ele acompanhava ficou grávida, e ficava querendo atenção, pô, cara, acho que daqui a uns 3, 4 meses já vai parar, aí uns 6, 8 meses, 12 meses, porque vai, ainda tem mais 3, 4 meses, já vai querer ficar um pouco com a criança, e aí? Meu Deus, é fogo, né? Você tem que ficar pensando como que a pessoa que você trabalha vai seguir, né? É, as grandes gigs não são infinitas, né, bicho? São limitadas, né? Tem, tem, acaba, acaba. Então é complicado. E essa coisa que você fala muito de empreendedorismo é muito importante para o músico, né? Que essa geração, essa nossa geração, começou a abrir mais o olho para isso, né? Antigamente não. Antigamente o cara achou que a vida inteira ia ser aquilo lá, né? Daí acabava. Ó, quer ver? Teve um... O André Vasconcelos veio aqui, depois veio a gente ver o episódio dele. Não, ele estava falando que ele tocava com um super batera, eu não vou falar o nome do cara aqui para não expor, mas é um super batera brasileiro, talvez um dos maiores de todos. E, cara, esse batera abriu muitas portas para ele. E ele falou assim, pô, um dia eu vou retribuir. E ele foi ser diretor de uma cantora grande aqui, e a mulher, poxa, monta a banda. E ele falou, pô, agora que eu vou botar o batera dentro, né? Falou assim, ó, cara, esse cara aqui toca tudo. Ela olhou e falou assim, poxa, mas ele é muito velho. Que era um cara mais novo e tal, tal. É o direito dela, mas... E esse cara, esse batera, cara, ficou muitos anos com o mesmo cantor, tipo, 25 anos. E depois que parou, meu irmão, parou, parou, bicho. Cinco, seis, sete anos parado, e aí? Daí some, né? O cara não sabe fazer mais nada, no sentido de que ele não sabe se vender mais. Sim, o cara já tava na agenda do artista, né? Nossa, não, é muito triste, né? Muito triste, cara. Muito triste. E eu sei quem é. É incrível. Não, cara, é um super batera. É um super batera que, inclusive, um dia eu vou chamá-lo pra gravar. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil exclusiva pra guitarristas tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.